A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, se eu. Me, 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 me. Ok, ok, ok O que é isso? Vamos para fora Eu também acho melhor para fazer isso Para fora, para fora Onde está Bhaonanagar? Onde está Bhaonanagar? Ok, você está em Gujarat. Nós ficamos muito longe. Gujarat, ok. Ok Ele é grande Não, ele não vem até agora Mas ele é uma mulher Ele é sua mulher Ele vive em Amdabad Ele é minha grande mulher Eu sou um artista Você não veio antes do meu live O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?